No Piauí, os biomas de floresta são bem definidos e, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, são ecossistemas ricos e importantes para a vida. Podemos citar como exemplo dois biomas importantíssimos, que é o cerrado e a caatinga, que possuem importância muito grande na manutenção da biodiversidade, da fauna, da flora. São ecossistemas ricos e bem importantes para o equilíbrio ecológico. A conservação, principalmente com relação a incêndios dentro do nosso bioma, tem sido uma preocupação constante das autoridades. Nós temos um setor específico aqui na SEMAR, que realiza algumas atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. Então, a SEMAR, em parceria com alguns municípios, podemos citar o município de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, a SEMAR fez parceria com esses municípios na formação de brigadas, de brigadistas, que atuam no combate a incêndios florestais. Infelizmente, o nosso Estado sofre muito com esses incêndios florestais. E essa época do mês de julho, a época do período mais quente, quando encerra o período de juvoso, é quando esses incêndios ocorrem com mais intensidade. Cada um de nós tem um papel importante na preservação do meio ambiente, principalmente em nossas florestas. Por isso, algumas dicas. Use produtos feitos com madeira de reflorestamento, não coloque fogo no mato, também não jogue lixo no meio ambiente, não jogue cigarros ou objetos de combustão em florestas e dê prioridade a papéis recicláveis. Com atitudes como essa, vamos preservar mais ainda o meio em que vivemos. A gente ter essa consciência de que a gente deve visar as gerações futuras. Ou seja, a gente muitas vezes tem a consciência de que a gente vai utilizar os recursos pensando só no dia de hoje, mas esquece que as gerações futuras também serão afetadas pelos inadequados desses recursos. Tem que educar. Tudo na sociedade hoje é educação, é a saída para todos os males. E no meio ambiente não é diferente. Nós temos que educar a população a partir das escolas, do ensino fundamental e das pessoas. E a sociedade toda tem essa responsabilidade de educar. Então a população tem que entender que as florestas, os rios, toda a natureza deve ser cultivada.